Música Hey amigos, aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal eu estou trazendo Amanda The Adventure Estamos aqui neste game cheio de mistério, quebra-cabeça e uma pitada de terror? Eu não sei galera, quero conferir com vocês, então embarca nessa aventura comigo porque temos aqui a carta Querida Hilley, se estiver lendo isso significa que não vamos nos ver novamente a menos que seja na próxima vida Gostaria de ter podido te contar tudo, não sei quanto tempo eu tenho e ainda tenho muita coisa a fazer antes de partir Essa carta tem dois propósitos, me despedir e deixar a minha casa em Quesdari para você Essa próxima parte pode ser um erro e que os deuses me perdoem se for Quando você estiver lá, há algo no sota que precisa passar para você Procure por uma fita, mas saiba que assim que você assistir, não tem mais volta Se cuide minha querida, sempre com você Tia Kate Tia Kate, você me dá um presente maravilhoso desse, um mistério que já dá até medo de ler E olha só esse sótão Olha isso daqui Tá, já temos até um baú aqui, tá fechado Temos aqui, ó, relógio acessível Temos aqui outro relógio acessível Deixa eu clicar nesses relógios, a iteração Tem uma chave aqui Um horário que eu ainda não tenho informação Quebra-cabeças, galera Mas o clima do jogo já deixa sim aquele mistério Será que vai dar medo? Não sei Então, vamos conferir Ó, tem muita coisa com senha Letras Palavras Ratoeira Que isso aqui? Tá, parece ser um reloginho também Aqui temos, uh, uma plantinha Olha que interessante Temos várias, na verdade, né? Várias, vários vasos de plantas aqui, ó Cada um com um símbolo Hum, interessante Bom, ficar de olho nisso aqui também Um forninho Frutas Forninho Temperatura Tempo Um cofre Não tenho nenhuma senha no momento Então temos que fazer o que? O que a carta diz Temos que estar vendo a fita, galera Ali está a fita E aqui está a TV Canal 3 Aqui nós temos Olha a carta que nós lemos Perfeito Olha só que interessante, ó Rosa Alguma coisa rosa Olha os símbolos Lembra? Aqui está o vaso dos símbolos Vamos ver Oi, tia Kate Muito obrigado pelos patins Eu e o pai fomos patinar No lago ontem Ele caiu Mas não fala Para ele que te contei isso Mal posso esperar Para te ver Nas férias de verão Com amor Felizada Senhora Park Sei que faz bastante tempo Que nós os vimos Eu juro A biblioteca às vezes Era o único lugar Em que me sentia segura Seria eternamente grata A você por isso Por ser alguém que Eu sabia que podia confiar Preciso disso de novo Confiar Dois anos atrás Meu irmãozinho Jordan desapareceu Simplesmente Puf Sumiu Meus pais nunca foram os mesmos E agora eles foram também Eles não conseguiram Não conseguiram superar a dor Partiu o coração deles E acabou por matá-los Meu Deus do céu A polícia suposto Que alguém sequestrou O Jordan na rua Que algum maluco Atraiu ele pra longe Uma ocorrência doida Sabe Uma velha tragédia Comum do subúrbio Mas eu sei que tem Alguma coisa aí Eu sei que você também sabe Eu achava que estava sozinha Ninguém acreditava em mim Quando eu falava nisso Mas ouvi falar No tipo de pesquisa Que você faz O tipo de Que pessoas normais fazem Não sei Talvez seja um boato Mas aqui estou Registro da escola Reclamação por comportamento Agenda para rever Casos antigos desaparecidos No seu bairro Transferência de energia Versos oficiais Terra investigando Policial Tá Como esse jogo tem Muita quebra cabeça Eu acredito que essas coisas São importantes Aqui por exemplo Ele costumava assistir A esse programa Sabe Era bem bonitinho No começo Lembro que você Até costumava dizer As famílias com crianças Pequenas que assistissem Era algo Não sei Saudável talvez Mas aí Ficou tudo estranho Eu encontrava o Jordan De pé na frente da TV Como se estivesse em transe E era como se Aquela garotinha Estivesse falando com ele Ele disse algumas coisas Bem estranhas Sei que a maioria das pessoas Por aqui Não acredita No tipo de trabalho Que você faz Não na biblioteca O outro Tipo de trabalho Elas só Não querem encarar a verdade De que algo realmente Maligno estava aqui Podemos encontrar E conversar Não quero escrever mais aqui Sinto como se alguém Estivesse me observando Sade linear real Joanne Cook Certificado Tá Kate Park Por sua dedicação Data 12 de março de 1903 Alejandro Phillips Tá Ih Annabelle Aí ferrou Ogumelo e goteira Ah Um vazinho Tá Esse vazinho Eu vou deixar aqui Deu planta Então Vou jogar aqui Beleza Eu sei que Esse vazinho Também estava ali Será que eu tenho que fazer Todas essas plantas Tá Ih rapaz Tá crescendo Então ó Nós temos aqui Informações já Esse está Tá vendo Aquele ali também Aqui tá crescendo Cogumelo Eu não sei se já cresceu Mas vou deixar aí Vamos usar aqui a fita Porque eu sou muito curioso Eu gosto de explorar Esses jogos Com quebra-cabeças Esses jogos misteriosos Amanda da Adventure Oi Amanda Oi Amanda Wooly Frango 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 Tá Completar tudo aqui Frango Frango Pronto 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 Bizarro Tá Na geladeira Eu não sei se guardam Na geladeira Mas eu guardo Na dispensa Hum Canelinha Ok 425 É aquela coisa Vem números E depois vem alguém Pra atrapalhar Então esse número é importante Ah 425 Maçã na forma 40 minutos Ei É isso Acabou Acabou Maravilha Ah Beleza Tá O forninho Ele mudou De lugar Mais alguma coisa Isso daqui Tava de lado Já Mais alguma coisa Mudou de lugar Não né Só o forninho Saiu daqui Alguma coisa Passou correndo Ali Então Vamos lá Como nós aprendemos Na fita Precisamos de maçã Maçã Aqui Aqui Tempo 40 minutos Será que tem que Pré-aquecer Porque ela fala Pra pré-aquecer É 425 E depois colocar Mas vamos ver Ah Maravilha Foi mais fácil Do que eu imaginava Tá No seu bairro Antes de tudo Deixa eu dar uma exploradinha Porque eu não sei Esses cantinhos aqui Tá meio estranho Sabe E outra coisa Como que ficou Nosso vaso Aqui ó Nosso vaso Temos aqui Temos aqui Temos aqui Esta flor Também E o outro vaso Que estava ali Na lista É um vaso Que tem O primeiro No caso É um que é Um círculo E um furinho Esse daqui Mas eu acho que Todos aqueles vasos Ali Precisa da flor Não sei Acho que já é A numeração certa Lá E vai crescendo Tá Cadê a fita Que eu acabei de pegar Eu vou deixar ali Por enquanto Vamos ver a segunda Fira A segunda Fira É esfirra É isso aí Esfirra Não é mais fita É esfirra Vamos lá Amanda Da de vento E eu sou Woolly O que você gosta Muito sobre O seu neighborhood Tá Isso é ótimo Eu gosto Que tem tantos amigos No meu neighborhood Hoje Eu quero Enxergar Algo especial Para o meu amigo Primeiro Eu preciso Ir ao restaurante Para acharem um card Você sabe Onde está o restaurante Tá Corner store Né Só que eu estou Percebendo uma coisa Olha a calçada Gente Uma Duas Três Quatro Mas por que O que é isso daqui Tá ficando bizarro Isso aqui Tá ficando bizarro Meu amigo Me ajudou Quando eu estava Sabe Qual tipo de card Eu lhe enviá-los Quando ela estava Triste Vamos ver Ih rapaz Tá bom Deixa o like Isso foi estranho Tinha um número Ali em cima Eu acho que é no correio É no bakery Muito inteligente Vamos lá Nossa Essas travadas Nessa fita É muito bizarro Alguma coisa Vai parecer estranha Aqui hein Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá Cookies Dá até medo De clicar errado Adinar Passar Tinha Está Nós temos T biomass Pessoomo Est obra doesn't Estou Terminando Isso . Eu tenho que enviar isso para o meu amigo. É hora de ir para a oficina posta. Vamos enviar esse pacote para o meu amigo. O seu nome é... Espera, eu não me lembro. Você pode me ajudar? Nós podemos voltar amanhã. Você não tem que enviar isso agora. Não, eu tenho que enviar isso para o meu amigo. Me ajuda! Quem tem o pacote que precisa ir para? Qual que é o nome da menina? Ela falou o nome de alguém? Ela falou amiga. Mas não cabe amiga aqui. Ela não falou o nome de alguém. Se falou alguma coisa, eu não lembro. E se eu não lembro, então o nome dela, quatro palavras, quatro letras, God. Mas eu posso ser seu amigo. Ela está ficando brava. A ovelha... Olha como a ovelha está olhando para ela. Lara? Ovelha, me ajuda, por favor. Tem um careca. O careca está travado ali, meu. Eu não sei. Com quatro, é... Espera, eu não estou escrevendo Kate. Eu escrevi... Eu ia escrever outro nome. Eu ia escrever Ana. É isso. Já sabia, já sabia. Estranho, hein? Ela não deve ter falado o nome. Foi bem bizarro. Eu ia escrever Ana e foi Kate. O jogo... Acho que foi a ovelha que me ajudou. É o meu. Tá. Mais uma fita. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Como que está a minha planta? Crescidinha. Ah, ok. Mais uma interação. Mais um puzzle. Seguinte. Agora, eu vou colocar você aqui. E você também vai fazer parte dos meus vasos com plantas. Então... Vem aqui que eu vou colocar você aqui. Perfeito. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu não vi nenhuma dica também relacionada ao pianinho. Não faço ideia. Sabe o que eu estou percebendo? Ó. Tem um som. Não. Acabei de ver que é a mesma marca do que apareceu no final do vídeo aqui, ó. Mas eu não percebi nenhuma letra. Será que apareceu alguma coisa nos créditos? Tão rápido? Tá. Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui na fita, galera. Porque pode ter aparecido alguma coisa. Vamos ver. Mas tem que ver tudo de novo, né? Ah, não. Tem como esquipar. Maravilha. É isso que eu estava percebendo antes. As teclas, elas estavam com as notas um pouco... Não estavam boas as notas. Então era só acertar a sequência certa. Agora as notas estão mais suaves. Entendi. Então... Pura sorte. Ah, não. Acidentes. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu pegar esse outro vaso aqui. E eu vou pegar um outro vaso vazio. Eu não sei ainda o que eu preciso fazer com esses vasos. Mas eu vou deixar eles todos bem... Regadinhos com planta. Porque tá começando a ficar difícil esses puzzles. Eu realmente não tô entendendo. Tá, perfeito. Vamos lá, galera. Terceiro episódio. Mais uma fita. Ah, cara dela. Ah, cara dela. Uou, Wooly had an accident. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3.45 this afternoon, you were playing and Wooly tripped and fell. I, I didn't... Where on Wooly does it look like he got hurt? Parque. No chão, não. É um parque. Escola? Joelho, é a parte, não é onde... Meu Deus do céu. É... Curativo. Médico. Don't you want to help, Wooly? Hospital. Ai, meu Deus do céu. Não me encara assim, não. Why? Why are you even here? Try again. You're almost there. I'm wasting my time. And I'm running out of patience. Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro nem a pergunta, velho. Quem que... Me... Ah... Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Eu não disse que... Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Tá, esse daqui do osso, será? Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going into the hospital? The doctor isn't here right now. 22,50. Let's see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor? The X-ray machine? Or at this scale? Meu Deus do céu. 3,45. 10,50. De novo a marca. Tá. Acho que eu vou ter que ver de novo isso aqui depois. Ah, ok. Opa, mudou aqui. Tic-tac, tic-tac. Ah, encontrei a chave de alguma coisa. Tá, mas o que que tá escrito aqui? Apresentando o Sun. Sun Colton não esperava ser o pai de um ícone da cidade. Mas no verão passado ficou claro que sua série de acesso público Amanda Dead Venture e a personagem do título era algo muito especial. Para este autoproclamado escritor em dificuldades. Tudo começou com a sua filha adotiva e uma nova perspectiva de vida. Uma nova perspectiva de vida. Recentemente conversei com o Sun enquanto desfrutávamos de uma pilha das famosas panquecas de banana e morango do restaurante Girasol. Banana e morango? Conversamos sobre o valor da imaginação, aventuras cotidianas e que o futuro pode ser reservado para Amanda. Pera aí. Banana e morango? Será que isso é um mistério? E esse reloginho daqui, será essa chave? Pera aí, vamos lá então. Três. Tá, a chave ficou bem na frente, né? Essa chave seria do quê? Pera aí. Essa chave seria daqui? Ué? Alguma coisa misteriosa aconteceu aqui. Da onde será que... Tá, tem três relógios e eu só tenho dois horários. Ah não, tem mais relógio aqui, né? Ah, três e quarenta e cinco. Pera aí então. Será que é isso mesmo? Três. Vamos lá. Três e... Era três e quarenta e cinco? Tá, aqui é... Ai, que susto! Três e quarenta e cinco. Da tarde, né? AM. Então é quinze. PM. Três e quarenta e cinco. É três e quarenta e cinco? Aqui também tá três e quarenta e cinco. Será que no analógico eu coloco dez e cinquenta? Deixa eu ver. Porque eu lembro lá de dez e cinquenta. Dez e cinquenta e cinco. Será que é PM? AM. Dez e cinquenta e cinco. Ah não, é dez e cinquenta. Desculpa, gente. Dez e cinquenta. Tá, é isso. Perfeito. E agora? Será que aqui tem que ser três? Ah, tá faltando. É aqui, ó. Entendi agora. Tá, saquei. Então, aqui. Tá, entendi. Aí tem que ser três e quarenta e cinco também. Não? É outro horário, então? Será? Não é o contrário, mas foi, assim. É só uma questão de ter esperado. Cofre. Oitocentos e vinte e seis. Cadê o cofre agora? Oitocentos e vinte e seis. Que batida estranha. Oi, Ken. Eu sou a Amanda. E eu sou o Willy. É um dia tão bom para um pique. Qual é a sua comida favorita para comer em um pique? Oh, eu não gosto disso. Tá bom, então. Amanda, qual é aquele cheiro? Eu nunca cheguei nada assim. Eu não sei, Willy. Esse cheiro horrível. Tá, eu chuto que deve ser esse negócio aqui, ó. O que é isso? Ah, tá. Ah. Não, é morto. Isso aí. Por favor. Meu Deus do céu Eu acho que foi Ah, foi sim Eu tenho certeza Não seria muito bom se ele nos contar Mr. Fox, o que fez você morrer? Foi o velho do bear trap Mr. Fox não sabia o que ele tinha ele Até que foi muito tarde Amanda, isso foi muito longe Eu não gosto disso Nós vimos tantas coisas hoje Um sanduíche, um sanduíche de árvore E um zílio-o-rading, Mr. Fox Meu Deus do céu Ih, rapaz Amanda, nada está roto aqui O que você acha? Você acha que tudo rota? Claro que não, Amanda Eu não estou te perguntando Respira a minha pergunta Não Sim Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, não Eu me ferrei, então É isso basicamente, galera Amanda de Adventure Mas eu sinto que não está acabado essa aventura Porque provavelmente tem mais finais E eu simplesmente não terminei de fazer o que tinha que fazer com os osos de plantas Tem mais fitas, provavelmente Mas o bicho me devorou Esse daqui, então, é um dos episódios de Amanda de Adventure Em breve teremos o segundo jogo A sua continuação Mas como essa aventura pode não ter acabado Vai depender de vocês Então deixa like Comenta se vocês querem que eu continue E tamo junto Um abraço e falou